e galera eu quero deixar para você mais um registro de casas abandonadas aqui em riacho das almas estado do pernambuco galera esta casa é histórica essa casa ela se acredita que ela tem mais de 100 anos lá foi de um cidadão por nome de Samuel Ferreira eu cheguei a conhecer esse cidadão então hoje é de herdeiro né aqui galera antigamente há muitos anos atrás o pessoal vinha dos sitos né e deixava aqui seus pertences para ir para feira uma feira tradicional tem a nossa cidade riacho das almas essa feira todas as segundas feiras desde que a cidade foi fundada ou mesmo antes do fundamento né da municipação da cidade já existe essa feira e o povo vinha e deixava seus pertences bicicleta e deixava seus animais aqui com o seu Samuel Ferreira e como eu falei para você hoje é de herdeiro né tem o nosso amigo um dos herdeiros né Jail Ferreira então pessoal tá sem conta em ruína né eu já estive aqui aqui em uma outra ocasião fazendo um vídeo aqui mas eu retornei que eu achei que no conteúdo faltou alguns detalhes e sim eu quero lembrar para você também que eu tô com outro trabalho lá no Kauai visita eu lá também então os conteúdo deste meu canal desde o princípio são de casas abandonadas e eu vou dar início é como já foi dado início né eu vou dar continuidade e os conteúdos de casas abandonadas e lá no Kauai vai ser mais para resenha e este canal também foi não foi eu coloco resenhas também né que este canal é bastante misto ele é eu faço diversas postagens neste canal tá bom galera aqui ó tá em ruína né a parte de trás tá aqui galera não vai ser possível né eu entrar e você tá vendo né as portas estão fechadas aqui ó galera não é possível e era um antigo fogão fogãozinho carvão eu vou mostrar aqui para você que um pouco também não dá para ver galera galera vamos fazer o que nós pode né por essa brecha aqui ó um pouco por dentro da casa aqui não sei se dá para ver não é galera por esse buraco aqui ó tá bom galera Deus abençoe a todos né e para se nós continuarmos a gravar para você até lá até o próximo trabalho deste canal não é permitido não é possível não é possível não é possível não é possível não é possível